Música É isso aí pessoal, estou mais a vez aqui na feira do Gado de 2 Riachos Alagoas Pessoal, vamos fazer uma pesquisa do preço da saca de leite para vocês ficarem informados, certo? Então, presta, ande, copa e vende, estou sabendo do preço, né? Peço a vocês que estão inscritos no canal, se estarem gostando, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos aí pessoal Vamos deixar aqui o vídeo, compartilhar o seu canal, ativar as notificações, beleza? Lembrando vocês que eu falei aqui pessoal, dia de quarta-feira, hoje é 25 de setembro de 2024 Pessoal da Paraíba, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal do Estado da Lagoa, do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro São Paulo, Ceará, pessoal do Maranhão, do Piauí, também estão gostando aí E é isso aí pessoal, vamos comentar no Estado da Lagoa, a gente manda aqui esse abraço para todos vocês aí, beleza? A macarinha bacana aqui do amigo Zé Baqueira aqui, ó Aqui é um joaquinho de leite bacana aqui, viu? Olha Vai dizer assim Vender e garantir 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 Cinco mil Quanto litro de leite no dia? Tem mais de quinze Quanto parte tem ela? Primeiro E a vermelha? Primeiro parte Qual o valor da vermelha? Quatro quinhentos Quatro quinhentos Quatro quinhentos Vender e garantir Quatro quinhentos É uma vendedora bacana, viu, olha Tem só uma Só tem uma, mas não aparece depois É um gato dando de 12 caras, né? Uma tirada de 2 Agora só o Guiseu morreu Hummm Aí o valor da adequada? Vendo ela para 5 mil Mais de 20 litros no dia? Tem mais de 20 Mais de 20 litros no dia pessoal aí Olha quando é grande aí, arrumada, né? Sem o Guiseu, viu? O Guiseu dela morreu, né? Para vender também É um gato parido de novo dando 12 ou 13 litros lá no dia Diz de 2 litros A Raca Paola não via para dar 13 litros no dia numa tirada Ela tem que ser desmanchada dentro Diz de 2 litros E essa daqui, José? Qual o preço dela? Não daquele jeito não Se você quiser se ajeitar, não é esse jeito Agora... Não, não existe Essa daqui é quanto valor dela? E a mais de leite no dia? Tem uns 12 litros 12 litros, né? Pessoal, 4 vacas de leite bacana aqui Da nossa Bizerra aqui, tá vendo aí? Eu não perdi ele em vaca boa não Tem alguma com Bizerra Fêmea aqui? 2 de Fêmea, 3 de Fêmea 3 de Bizerra Fêmea Essa vermelha tem alguma Fêmea não? Fêmea Essa vermelha é Fêmea Essa vermelha é Fêmea 6800 6800 E a mais de leite no dia? Mais de 20 no dia Mais de 20 Só 3 vacas de leite Só 3 vacas arrumadas bacanas aí Viva aí, ó E essa aí? Qual o preço dela? Qual o preço dela? Essa aqui é 500 5500 5500, né? 5500, né? 6, 7 litros de leite na espuma 5500, né? 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 6500, né? 6500, né? 6500, né? 7500, né? 7500, né? 7500, né? 8500, né? 8500, né? 8500, né? o braço de luxo o contato seu mesmo? é? o contato seu mesmo? 99354123 só ligar né? 999354123 tem alguma com bezerra fêmea não? tem, essa daqui é fêmea, a vermelha a vermelha é fêmea, essa é bezerrinha essa é vermelhinha, essa é vermelhinha é isso aí pessoal, só ligar se vocês tiverem interessado em adquirir alguma dessas vacas ou as três mesmo também viu, certo? é era meu menino, ele vendeu foi 2,6 mil qual o preço da vaca, patrão? uma linha enrolada qual o preço da vaca? que boa o preço? já vendeu o papai o papai já foi? deixa eu ver pra ele mamar é olha, a vaquinha bacana já foi vendida aí pode falar o preço, patrão? não é pra vender só que o vaquinha vem lá o papai vem por aí, ó agora aqui é diferenciada, viu? ué bem feita de uble olha a veia dessa vaca aí, ó o papai, qual o preço da vaca, patrão? tem mina, é do rapão ali de qual? só aqui, ó só pra filmá-la qual o preço da vaca, patrão? a vaca é 5 mil 5 mil, mas tem o choro e a medida que anolia 10 litros 10 litros, né? bezerrinho macho no pé? a bezerrinha é fermo a bezerrinha é fermo a futura é uma vaca também, né? quantos pás tem ela pra ficar na vaca? quantas pias tem? duas pias duas pias isso é uma girolando, né? arrumada ela, viu? eu vou arrumar agora olha olha primeiro de luxo essa vaca arrumada bacana mesmo essa vaca do amigo aí, ó vem pra ela com o afim tá que é? a gente vai derrubar a pessoa aí ele vai a gente vai deixar aqui o gato que é pra cá vamos prestar essa peça aqui, Paulo olha 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 aí que lacinha bacana aqui do Paulo Comprado 4 mil no rio, primeiro par 4 mil 3.800 no rio aqui, ó 3.800 Primeiro Primeiro parzinho, macho pedra, só 2 litros já 8 litros, dá 2 litros aí 8 litros, né Paulo? Garantia Vende e garante Arrumada a vacina do Paulo aqui, ó E essa aqui, comprou 4.500 4.500 5 litros nas ruas tiradas, aí na trela só, ganha mais de 10 aí Mais de 10, 15 nas ruas 1.000 no rio, comprou 3.800 Tem um vizinho macho, né Paulo? Vizinho macho dessa do carro Olha, Paulo, essa aqui, quantos que tem a seguir? Tem terceira cria Tem terceira cria, né? Tá de corpo, não sei se tem marro mesmo, cara falou que é de agulha Agora é primeiro, olha o alérgão mesmo Olha, faz lá primeiro, né? É, primeiro alérgão, 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 alérgão Feito de sadeia, Paulo, os outros tiradas É, tirada boa, o alérgão de sadeia, hein Só os vacas bacanas aqui do nosso amigo Paulo aí, também, ó Comprado 4 mil no rio aqui, ó Comprado 5 mil no rio aqui, ó Comprado 5 mil no rio aqui, ó Aquele do Beto do Quia? É, não, meu, 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 dois O Mocinho Papai, deixa o contato aí, pessoal O contato é 981-01-4590 Fala comigo, não é? Foi um bom negócio É, isso aí, Deus abençoe E boa feira pra você aí também, aí Pessoal, que vaca diferenciada aqui na feira vibra aí, ó Quantas partes tem essa vaca, patrão? Três cria Três, né? Três, né? É isso Esse é o Miserinho Macho? É o Miserinho Macho E a média que ela no dia? 25 25, né? 25 Mas de uma tirada? É E o preço dela é quanto? 7 mil 7 mil, né? É Olha aí, pessoal, tá aí, nosso 7 mil o amigo tá cobrando aí Despeito tudo sadia e boa tirada Sadia, garantei Que a gente tá recebendo dinheiro aqui, não? 8 mil 6,4 cento 6,4 cento, né? O macho tá pra vender pro exército Tem preço E já tem uma coisinha, né? Tem uma coisinha aí Isso aí, pessoal, agora aqui é da melhor cobrinha feira aqui hoje, viu? Olha pra aí, ó Olha pra aí Olha o outro pessoal aqui, ó Vai subir pro peito, pessoal, separado aqui pra aí, ó Vai vir essa vaca aí, ó Bem feita, viu? Bem alinhada, minha vaga Você quer ligar também, é tudo ou gente boa? Não, é só esse Você quer ligar o seu contato? 8,2 9,8,1 0,4 31, meu 9,5 9,5, tá lá com? Tá irônimo Tá irônimo, né? Pessoal, tem interesse, só ligar pro nosso amigo Tairona aí, certo? Tairona, tu vende aqui a garanta Vende a garanta, tem assim? Contato de leite, a feita do sadi Pessoal, tem interesse, liga pro nosso amigo Tairona aí, beleza? E a bezerra tá no pé aí, ó Olha aí, pessoal, faz uma vaquinha bacana aqui, ó Zé do curral Uma bezerrinha fêmea? É, tem a fêmea Quanto par tem ela, Patrô? Primeiro Primeiro par E o leite, quantos litros na tirada? 8 litros de leite na tirada 8 litros? É E o preço dela é quanto? 4 mil 4 mil Olha aí 4 mil, pessoal É o valor aí, ó Cadê a cor? Tu é pronto? Agora tá lá, não Só 4 biquinhos de peito na morra, velho Tá rindo no pé aí, ó Tairona é uma vaga também, né? Vendo aí, ó Qual o preço dela, Patrô? 2,800 2,800 E a média de leite da novia? A média de leite? Essa vai ter 3,8 mil Não, vai por os carros, por causa, né? É, só tem capa ali Essa vai por os carros, pessoal Aqui é bacana mesmo, gente Duas vagas bacanas aqui Essa primeira aqui, quanto é o valor dela, Patrô? Qual o valor dessa vaga aqui, o valor? É de acordo com o leite 6,800 6,800 E a média de leite da novia? A média de leite da novia, o leite? 17, 17 Quantos partem ela? Quantos partem? Segunda É uma bezerrinha fêmea? Nossa Fêmea é de lá Ah, tá Quanto é de lá? Bem preço, mano Bem preço Essa vai luxo, viu? Olha pra aí, ó Olha E pra aí Duas vacas bacanas aí Com muito leite aí, ó Olha Pessoal, aqui é duas vacas reitosas, viu? Duas vacas bem tratadas aí, ó Duas vacas arrumadas mesmo aí, ó E a bezerra tá no pé aqui Uma bezerra fêmea e um bezerro macho Essa é a caretinha, ó Bora tomar café que eu tô com fome Terminou de tirar a aula Essa é a caretinha de peito bem separada, ó Tanto de uma como da outra, ó Na medida boa aí, viu? Pessoal, mais uma vaca bacana aqui, ó Por R$4.500,00, ó Novinha de primeiro quarto, ó Por R$4.500,00, viu? Na medida de 7,8 litros de leite, ó Tá vendo aí, ó Agora peixe de limpar de peito, pessoal Se for bom de tirada, né? Olha pra aí Bezerro no pé aí, ó Olha pra aí Dejeitozinho aí Mas deve ser bom de tirada, pessoal Porque, ó, já tá Já tá apojada já, ó Olha pra aí A bezerra é bacana aqui na feira hoje, ó Vocês estão afim, pessoal, de comprar uma vaquinha de leite? Só vim aqui na feira de R$2,00 que tem, certo? Vim aqui na feira aqui Chegando aqui vocês vão andar Tem uns amigos aí, pessoal Que sentou essa onda E tá por aqui com vaca de leite, beleza? Só duas vaquinhas bacanas aqui Do nosso amigo Léo Qual o preço de essa vaca aqui, R$4.000,00? R$4.000,00? Muito leite, né? Nem sei, quem sabe é o Léo E essa outra ali? R$4.000,00? R$4.000,00 também, hein? É, R$4.000,00 no caso Pessoal, quatro contas dessas vacas aí, ó Com bezerro no pé A meia de leite dessa vaca aí é conto A meia de leite lá no... Ela tá num bar de na escuma, né? Um bar de, né? É, um bar de 10 Isso aí, qualquer andar de lança É Pessoal, bode 10 na escuma Quando é frio, né? Dá uma fecha de 8 litros de leite, né? Olha aí R$4.000,00 quanto pessoal é o valor? Tá no preço, né? Asaca nova Pera aí, ó Só o mercador de luxo aqui Vou edificar o contato aí do nosso amigo Léo Pessoal, sei que o endereço de... Fazer que isso você diga, peraí, certo? O leite tem uma aumentadazinha, pessoal No valor, né? Tá na média de R$2.20,00, R$2.30,00 A... O litro de leite, né? Aí já... Dá pra trabalhar, né? Assim Pois é, pessoal Mais um vídeo aí das vacas de leite, né? A gente pode fazer o preço delas aí, certo? E é isso aí Curta o vídeo, pessoal E compartilha com os amigos E até a próxima semana Se Deus quiser, beleza? É, é assim que tudo Agora eu tenho